Há 16 feridos em resultado do tiroteio ocorrido no metro de Nova York. Ao que tudo indica, nenhum deles corre risco de vida. Tudo aconteceu na estação da Rua 32, em Sunset Park, Brooklyn. Além dos tiros disparados, foram também lançados engenhos de fumo que terão sido usados para espalhar o pânico. Vários feridos escaparam entrando numa outra composição que passava. O suspeito, que envergava uma máscara de gás e estava vestido como um trabalhador da construção civil, fugiu após o incidente, dando origem a uma caça ao homem.